Dia dos Pais é no Auto Shopping Cristal. Para, 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 pode parar tudo, pode cortar. Filhos, tá fazendo o que aqui? Hoje é seu dia, pai. Pode deixar que agora eu assumo. O Auto Shopping Cristal vai dar uma mãozinha pra você escolher o melhor presente pro seu pai. Confira. E X35 2012 de 82.600 por 75.900. São mais de mil carros e até 60 meses pra pagar. Auto Shopping Cristal Leste, o presente do seu pai está garantido. Avenida São Miguel, 1068, Penha. Auto Shopping Cristal.com.br O Auto Shopping Cristal.com.br